A veterana Amy Fujino vence a sua primeira luta no Shoto 2023 Vol. 5 válida pelo Colors. No domingo 23 de julho de 2023, o Shoto sediou o Shoto 0723, também chamado de Shoto Professional Official Battle 2023 Vol. 5 no Korakin Hall, em Tóquio, capital do Japão. O evento foi transmitido ao vivo pela Abema TV, o lar das artes marciais na terra do sol nascente. A programação da Abema pode ser assistida em todo o Japão pela TV internet ou app que pode ser baixado em smartphones. O destaque desta edição do Shoto foi a veterana e ex-rainha do Pacrase Amy Fujino, de 42 anos, em luta válida pelo Colors Produce by Shoto, uma divisão cuja etapa inaugural aconteceu no mês de maio. Nesta temporada, o Colors está sediando as lutas do Infinity League 2023 Women's Stralveigit, que é o primeiro torneio feminino eliminatório do Shoto em 17 anos. Esta foi a primeira vez que Fujino competiu no Shoto. Já a sua adversária, Shio Mori, também conhecida pelo apelido de Angel, havia perdido para Momoka Ushuyama em maio passado, também na estreia do Colors Produce by Shoto. Mas Angel também foi vice-campeano all-de-a-pé amateur Shoto do ano passado. Mesmo assim, Amy Fujino, 27, 14, 0, mostrou a diferença de habilidades logo no início de um grau round derrubando a sua oponente com um gancho de direita. Depois de segurar Shio Angel Mori, 0, 2, 0 na carreira profissional de MMA na grade do Cage Fujino, também conhecida pela alcunha de Kamikaze Angel, tentou a finalização com uma guilhotina. Shio escapou e voltou para a trocação, mas levou uma ajoelhada. Fujino puxou Shio Angel novamente pelo pescoço, mas desta vez a derrubou. Foi uma questão de tempo para a jovem de 26 anos bater em sinal de desistência, com Fujino às suas costas, ainda no solo. De acordo com as regras do Infinity League, Fujino ganhou quatro pontos e saltou para o 2 graus lugar na partida do campeonato de uma só vez, graças a esta finalização com um mata-leão classificada como uma vitória por Ipon. Fujino voltará a lutar no mês de setembro com a atual líder Momoka Ushuyama. Por falar em Momoka Ushuyama, 4, 4, 1, ela também lutou em outro lugar do card e acabou vencendo Aruka Yoshinari, 0, 2 por decisão majoritária. Dos juízes, 20-18, 19-19, 20-18, após dois rounds. Já no Komen Event e, portanto, evento co-principal deste Shoto 2023 Vol. 5, vimos da Ishita Kenaka, 14-3, 1, lutar no Shoto, pela primeira vez em sete anos. Ele venceu Nobu Kifuji e 23-3, campeão do Pacific Rim, por decisão unânime após três rounds. A luta foi disputada na categoria dos pesos galos, mas o título de campeão da divisão não estava em jogo. Para finalizar, houve o Main Event e, portanto, o evento principal da programação em que Joaray, 14-9-2, venceu o Shoto Aki 9-4-1 por nocaute, com um gancho de direita seguido de outro soco, com o adversário já caído no solo. Isso levou o árbitro a paralisar a luta e decretar a vitória de Araay, já próximo do término do 1 grau, round. Esta foi a primeira defesa de título do peso palha de Araay e ele manteve o cinturão de campeão com sucesso, tornando-se a cara do Shoto, de acordo com a mídia japonesa especializada em MMA. Uma curiosidade é que Joaray também está pleiteando disputar o cinturão de campeão da categoria peso mosca. Mas as regras do Shoto profissional no Japão estipulam que a mesma pessoa não pode ser campeão de várias categorias de peso ao mesmo tempo e não pode disputar o cinturão de campeão de outras categorias de peso enquanto detiver o título de campeão. É bem verdade que no passado Mamoru e Hiromaza Ojikubo venceram as categorias peso mosca e peso galo do Shoto, mas não ao mesmo tempo. Será que Araay vai conseguir mudar o regulamento pela primeira vez após 30 anos de história do Shoto, o tempo nos dirá. Confira os resultados do Shoto 2023 Vol. 5 que incluem Shoto 2023 Vol. 5, 23 de julho de 2023. Korakin Hall. Tóquio, Japão. Joaray venceu o chuto aqui por KO, TKO com gancho de direita seguido de Soko do Ground End Pound, aos 4 horas e 41 minutos do primeiro round. Daishi Takenaka venceu Nobuki Fujii por decisão unânime após 3 rounds. Wataru Yamalchi venceu Shingo Yaku por nocaute nocaute técnico com gancho de direita seguido de Soko do Ground End Pound, aos 1 hora e 10 minutos do primeiro round. Yuto Sekiguchi venceu Nobutaka Naito por decisão unânime após 3 rounds. Sussung Shogoto venceu Kenji Kato por nocaute nocaute técnico, com gancho de direita, aos 4 horas e 17 minutos do terceiro round. Shota Takagi venceu Daikiyuki por decisão majoritária após 2 rounds. M Fujino venceu Shio Mori por finalização com um estrangulamento mata-leão aos 3 horas e 6 minutos do primeiro round. Momoka Ushuyama venceu Aruka Yoshinari por decisão majoritária após 2 rounds. Yamato Yamamatsu venceu Teixin Isobe por decisão majoritária após 2 rounds. Hiroto Nei venceu Takuma Satomi por decisão unânime após 2 rounds. Kozuki Oishi vs Kozuki Kinoshita terminou em empate majoritário após 2 rounds. Asterisco texto do colaborador Ori Oswaldo Costa. Escrito em 26 de julho de 2023. Asterisco texto do colaborador Ori Oswaldo Costa. Asterisco texto do colaborador Ori Oswaldo Costa. Asterisco texto do colaborador Ori Oswaldo Costa.